Eu sinto e me acabo Teme e acabo Ladies meantent man Bocadão Da dois passos pra andar O baile já tá lotado E ela quer re bolar Então re bola no caralho Então re bola no caralho Então re bola Re bola Bola no caralho, então rebola no caralho Então rebola no caralho Então rebola, rebola, rebola no caralho Vai, levanta a mão Faz o sinal do bucetão Bucetão, bucetão Faz o sinal do bucetão Bucetão, bucetão Faz o sinal do bucetão Vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Faz o sinal do bucetão Bucetão, bucetão Bucetão, bucetão DJ Vitinho original Moleque é foda de verdade 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 O baile já tá lotado e ela quer rebolar Então rebola no caralho, então rebola no caralho Então rebola, rebola, rebola no caralho Então rebola no caralho, então rebola, rebola, rebola no caralho Vai, levanta a mão, faz o sinal do bucetão Bucetão, bucetão Faz o sinal do bucetão, bucetão Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão Faz o sinal do bucetão, bucetão DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade Ele sente o meu é campo Ele sente o meu é campo Moleque é foda de verdade Moleque é foda de verdade O que é o sinal do bucetão? Ele sente o meu é campo